O Edmil é presidente da Casa União Santa Luzia para a gente falar sobre esse Festival das Flores. Boa tarde, presidente. Tudo na Santa Paz, tudo justo, né? Tudo justo e perfeito. Que bênção. Eu tive a grata satisfação de estar lá na Praça Alencastre, ver as pessoas ali, vendo aquele trabalho fantástico. Há quantos anos vocês vêm fazendo aquele trabalho ali na Praça Alencastre? Esse é o 13º Festival das Flores. Então, são 13 anos que nós realizamos o Festival das Flores na Praça Alencastre. O que é essa ação beneficente Casa União Santa Luzia? O que serve? Como é que funciona isso aí? A Casa da União, ela trabalha na ação social, né? Nós temos curso de informática para jovens que não têm condições de pagar. Então, nós oferecemos os cursos de informática, distribuição de cesta básica, atendimento às pessoas, às vezes, na área de saúde também, com medicamento, consulta médica. Nós financiamos esses tratamentos para algumas pessoas. Então, quer dizer, as flores que estão ali sendo comercializadas, a renda, é claro, tirando o investimento, vai o lucro para essa casa? Para a Casa da União, para as ações sociais da Casa da União Santa Luzia. Onde fica a sede da Casa da União Santa Luzia? Fica no Parque Jórgia, na Rua Camboriú, quadra 32. E quem quiser contribuir, independente aqui do Festival das Flores, pode... Ah, tá ali, o telefone tá passando na tela aí, pessoal, o endereço e o telefone. Quiser contribuir, empresários, voluntariados, isso aí não tem nada a ver com ligação política ou coisa assim, não, né? Nós não temos ligação política, nós somos um... todos que trabalhamos na Casa da União, somos voluntários, né? E colocamos o nosso serviço à disposição da comunidade para auxiliar as pessoas. O presidente, quantas pessoas, em média, passam ali por evento? Por exemplo, por dia não dá para contar, mas pelo menos anualmente a gente percebe ali, em média, de quantas pessoas passam por ali? Olha, durante o festival todo, nós temos uma estimativa de 150 mil pessoas que circulam na praça. 150 mil? Isso. Vem do estado todo? É, vem, olha, é de Cuiabá, de toda a região. As pessoas... o festival já tá tradicional. Então, as pessoas ficam aguardando essa data. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu tive lá ano retrasado, não sabia. Inclusive, eu tava falando há pouco aqui, a gente tava com uma matéria aí sobre o panorama agropecuário, sobre as flores. Eu comprei ali algumas mudas, inclusive eu tenho em casa a rosa do deserto e uns calanchoê, que eu comprei. Tá até hoje lá em casa, lá. O calanchoê, ele é uma coisa assim, muito delicada, né? E eu joguei no quintal ali, ele foi aclimatizando, deu aquela baqueada, levantou e tá até hoje lá. Já vai pelo terceiro ano, a plantinha tá lá, tá aí hoje funcionando lá, de boa. E o calanchoê é uma coisa, calanchoê, pra você entender, é aqueles que vêm no vasinho, pequenininho, com as rosinhas amarelinhas, as florzinhas amarelinhas. Normalmente, elas duram poucos dias, né? É, eu tenho o pessoal que vem de Olambra, que eles ensinam as pessoas a como cultivar, como manter a planta, né? Eu também tenho a rosa do deserto na minha casa, tenho umas rosas também que eu adquiri e venho cultivando também. Na minha casa lá, eu tenho a opção de coisa, né? Eu tenho mini quissória plantada, plodocarpo beira no muro, dionélio, pedras plodocarpo, grama, rosa, babosa, tem um monte de coisa ali. Mas eu digo assim, plantas que às vezes, eu por exemplo, gosto de visitar esse Festival das Flores e esse ano tá aberto até o dia 10 de junho, tá? Você tá convidado e a gente teve a grada satisfação de passar ali na Praça Alencastro. Fiquei muito feliz aí com a receptividade das pessoas, inclusive de quem tá lá trabalhando que são voluntários, né? Um carisma muito grande das pessoas. Todas as pessoas que trabalham lá no Festival são voluntários, então as pessoas trabalham com alegria, com satisfação. E pra nós é uma satisfação receber a população cuiabana e grato também pela sua presença lá conosco. Isso nos fortalece e divulga o nosso trabalho. Parabéns, parabéns aí. O nome da gente é pronto, o sobrenome é agora, precisar pra contar com a gente aí. E eu fico feliz em saber que você vai lá no meio de tanta flor, é um ambiente muito gostoso, um clima muito positivo. saber que bem à frente desse projeto tem homens livres e de bom costume. Leva a tua família ali, comece a cultivar flores, flor é vida e vida ali em abundância. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e grato às pessoas e grato à população cuiabana que tem nos prestigiado também. Um abraço. Grato. Três abraços. Tá certo.